Sui! Para o para o para! Se isso continuar vai dar direito a Torres bem fodido no vídeo! Na próxima semana apresentaremos o Maiores FURFADORES O HOMEI-ARANHA TENTARÁ APRESENTAR O HOMEI-DA-LINHA! Acho que fumei muito. Que porra é essa que você falou sobre mim? Seu arrombado. Boa noite, até amor. Passa logo o dinheiro, senão o geral vai morrer aqui hoje. O que aconteceu com a Candice? Ela fumou maconha. Então, Ejo, se importaria em dar alguma dica sobre como vencer uma batalha de ginásio? Uma dica tá legal. Deixa eu ver... Todas as coisas perigosas que se diz sobre cigarros também se aplicam a maconha. Talvez até pior. Ela faz você perder a memória e a motivação. Eu não! Eu não! Maconha.